Na manhã seguinte, as apreensões e a prisão dos principais suspeitos de estarem envolvidos nos dois latrocínios ocorridos em Goiânia, a vizinhança das vítimas segue amedrontada com o que aconteceu. O primeiro caso foi no residencial Recreio Panorama. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando uma das adolescentes chega, por volta de 10 horas e 20 minutos da noite da última terça-feira. Segundo a PM, a jovem ficou cerca de uma hora e meia lá dentro. Depois, sai para a rua e parece estar nervosa, chamando os comparsas. Eles chegam a pé e entram na casa. Eles roubaram e mataram Hidelberto José da Silva, de 48 anos, com um golpe de faca nas costas. A vítima morreu na hora. A polícia só soube desse latrocínio na quarta-feira pela manhã. A polícia militar, em parceria com o CPC-2 e a inteligência do 13º Batalhão, começou a levantar onde esse carro estava, qual a placa do carro, onde ele estava. E conseguiu localizar ele aqui perto do Orlando de Moraes. Então a gente já tinha conseguido identificar quem eram os autores do primeiro latrocínio e estava já vindo para tentar fazer a prisão deles quando eles cometeram outro homicídio. E nesse homicídio a população segurou eles, as viaturas já chegaram rapidamente e fez a prisão deles. E foi aqui, nessa casa, na rua OM30, quadra 29, lote 3. Há mais de 10 anos, o senhor Dorjival Frazão da Silva, de 67 anos, morava aqui. Com o passar do tempo, ele pegou a varanda aqui e abriu um bar, onde ele recebia pessoas, amigos, para tomar uma cervejinha. Segundo os vizinhos que não querem se identificar, os vizinhos têm medo de falar sobre o assunto, porque, segundo eles, sabem que as menores logo estarão nas ruas. Então eles temem falar alguma coisa. Mas eles contaram para a nossa equipe que o senhor Dorjival sempre foi um homem trabalhador que nunca teve problemas nas imediações e que nem aqui tinha briga ou alguma outra coisa negativa. O senhor Dorjival foi assassinado com quatro facadas. Ninguém aqui percebeu que essas pessoas tinham entrado aqui dentro. Mas a vizinhança viu quando eles saíram daqui de dentro. As meninas gritaram, socorro, corre, 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 o que chamou a atenção da vizinhança. Como algumas pessoas aqui viram que eles estavam sujos de sangue, começaram então a perseguição. E na quadra de cima, a população alcançou as três menores e o rapaz de 22 anos. As menores têm 13, 15 e 16 anos. Duas delas são irmãs. A população então trouxe os quatro suspeitos aqui para a porta, para a porta da casa do senhor Dorjival. E aqui começou o linchamento. As meninas estavam carregando essa mochila. Detalhe, elas estavam trocando de roupa no momento em que a população alcançou eles. Aqui tem um moletom. Tem uma outra peça de roupa lá dentro. E eram as roupas que eles iriam vestir para livrar das roupas sujas de sangue. Aqui também tem o tênis do rapaz. Uma de 13 anos que não vai ficar nem presa, vai ficar nem um dia na prisão e cometer esses crimes bárbaros. Duas outras menores que provavelmente vão sair rapidamente da cadeia. E só o maior que vai, com certeza, esse vai ficar um bom tempo fechado. Segundo os vizinhos, o criminoso e as três infratoras batiam nas portas das casas pedindo comida. Como estratégia para que ninguém prestasse atenção quando eles entrassem no bar do Dorjival para cometer o crime. Nesse vídeo, o preso de 22 anos, que já tinha várias passagens, confessam e tentam justificar os assassinatos. Aí me armou casinha para o cara, aí eu fui, aí eu peguei e matei o cara, que o cara reagiu. Aí eu peguei e vim cobrar a prisão do cara também aqui, aqui no Orlando de Moraes.